Olá galerinha, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cebola, vocês estão no canal do Cebola Gamer Bora jogar mais um jogo aqui no Roblox Fala oi, Lala e Juju Olá galerinha, tudo bem com vocês? Bora lá então, a gente tem que jogar aqui Tem que jogar aqui a cor, hein galera Azul, 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 corre Júlio, corre Pega o primeiro que achar, Lari, pra não ter que morrer, tá? Para de ficar roubando Júlia Rosa, 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 rosa Ai, parei, parei Uou, a Larissa pulou com tudo e agora a cor é verde claro Ai, eu caí gente, eu caí Vou botar a mãozinha no lugar que ninguém mais, e no lugar que eu vou botar Meu pé, achei chuleta Bora lá, bora lá, que cor, que cor, que cor? Azul Vem, 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 vem Ai, pulei, 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 pulei Que cor, que cor, que cor? Laranja Laranja Júlio, bora lá galerinha Se inscreve no canal, deixa seu like se você já jogou esse jogo, hein Azul, azul forte, azul forte Azul forte não, azul escuro Azul forte Azul forte Agora, agora, verde, verde, verde claro Ufa, quase que morri O pessoal fica roubando, porque eles estão pulando várias vezes Então, sim, não vale Não vale ficar pulando, galerinha Lembrando vocês, tá É só correr E tentar chegar até o final Galerinha, agora o momento não chegar até o final Vocês deixam seu like, se inscreve no canal, hein Já chegou alguém Vou chegar Vou chegar só pra poder ajudar a galerinha Pai, já mais uma vez, tá E eu me olhando ali Vai estar pulindo uma vez Vai estar pulindo uma vez Pula, pai, pula Cheguei Era pra ser terceiro? Ah, não acredito que eu morri, gente Não, eu não morri Eu não morri? Mas eu tô no céu aqui, ó Aqui é o céu, não é? Então eu morri Eu morri, gente Vamos de novo, então Agora eu vou ser pro Vou ser pro Você agora eu vou virar pro, galerinha Deixe seu like aí Pra ajudar o canal aqui, hein Se você não é inscrito O botão aqui embaixo Tá mostrando vermelho Red Vermelho Deixa o botão ficar preto Se o botão tá preto Se não, você tá inscrito Ou é preto Se tiver preto, você aperta também, galerinha Ah, sei lá Que for O YouTube cada hora Muda uma flor, galerinha Deixa aí pra ajudar o canal, hein Que vai ver muitos video shorts aí Tem bastante video shorts, galerinha Vai lá pra ajudar nós aqui no canal, hein E se inscreve e segue nós Né, Lala, né, Juju? Cadê vocês duas? Vamos jogar mais uma vez, galerinha Esse jogo aqui, ele é... Ah, tá Só dançar, né Ah, você vai fazer um canal de dança, né Galerinha, vai montar um canal de dança, tá Pra gente poder seguir ela lá, tá Vai ser o nome Vai se chamar Dança com a Juju Você é tão, tão Júlia, né? Galerinha, deixa seu like, galerinha Se inscreve no canal Se você quer mais vídeo Se você quer que a gente jogue algum jogo específico Aqui embaixo Tem a barra dos comentários Aqui embaixo A barra dos comentários Vai lá embaixo nos comentários Aqui embaixo E vai lá e comenta assim Cebola, quero jogar o jogo tal Fulano de tal Bora, bora, bora Vai começar Azul Tudo preto, tudo preto Azul É, azul Azul, azul, azul Azul, azul Não é azul, menino Não é azul? Bora Ah, morri, galerinha Então, galerinha Deixe seu like Se inscreve no canal Ative as notificações Pra vocês saberem sempre Quando vai subir vídeo aqui no canal, tá E deixe seu like Se inscreve aí Dá tchau, Lala e Juju Tchau Tchau Até a próxima, galerinha Se inscreve no canal Pra ficar legal Vai, vai, vai Se inscrevendo sem parar Eu aqui no Roblox Nós vamos jogar Quem aí Joga Google Quem aí gosta de Roblox Grita Eu, 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 eu E deixe aqui nos comentários Que tipo de jogo você quer que a gente joga, galerinha A gente vai fazer uma live por semana Tchau, tchau, galerinha Até a próxima E fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau